Música Oi gente, que é Bistramo e ainda mais um vídeo bom galera Dessa vez eu tô aqui no segundo episódio da nossa querida série de Lucky Games, tranquilo A galera já vai começar o segundo episódio e a partir de agora está valendo o PVP Lembrando cara, eu vou sair daqui, vou sair daqui porque mano, esse mapa é pequeno E eu vou me esconder em algum lugar Deixa eu entrar aqui É, vou entrar aqui mano, vou entrar aqui Que aqui ninguém entra assim, que tá protegido Isso daqui é o que? É um baú que não tem nada, então vamos ficar aqui Vamos ficar aqui pra proteger cara, vamos ficar aqui pra proteger Ninguém vai me ver aqui Então é tranquilo, é tranquilo ficar aqui Aqui de boa, de boa, de boa, de boa Pronto galera, vamos ficar aqui Eu sei que pode estar um pouquinho escuro pra vocês, vamos acender uma tocha, pronto GG, acendi uma tocha Agora eu vou fazer as nossas coisas galera, porque eu preciso me proteger Porque eu não posso pro PVP assim né velho Não posso pro PVP assim E esse mapa parece ser pequeno né Parece ser pequeno, então as coisas são muito perto E a gente pode acabar morrendo por uma pessoa assim Tipo já de começo de episódio, imagina que chato Vamos lá Vamos pegar aqui e fazer as nossas maçãs então Ok, maçãzinha Coisa em volta GG Deu pra ter três maçãs Agora a gente já coloca aqui Muito lindo galera, muito lindo Vamos colocar aqui Vamos comer também Deixa eu usar essa batata aqui Pronto, GG Isso daqui é um spawn de lobo? Não, é um gigante Por que que eu tô com um ovo gigante aqui? Tá, galera Eu vou Mano, eu vou abrir um espaço aqui Pra poder encantar a minha Fazer meus encantamentos Cara Aqui, boa galera Já encontramos um lugarzinho melhor aqui Que não precise ficar fazendo uma coisa muito grande Eita, sim, sim Sim Caraca, mano Tá valendo PVP já galera Tô com medo Sério, tô com bastante medo Vou ficar no shift porque vocês sabem né Shift é lindo Vamos lá Ok Eu vou fazer um espacinho aqui Pra poder encantar as minhas coisas Galera Encantar as minhas coisas Eita, por que que o Pog está no criativo? O Pog é Eita Por que que ele está no criativo? Ih, o Pog está roubando, hein? Brincadeira, galera Provavelmente ele bugou Coisa parecida Vamos lá Eita, tô com muito medo, cara Os caras apareciam aqui do nada Aí ferra pra nós, galera Ah, por que que ele deu TP pra mim? O Pog morreu? O Pog morreu O Pog tá aqui, velho O Pog morreu? Caraca, o Pog morreu, galera Eita Não esperava de você não, hein, Pog Esperava de você não, hein, parceiro Vamos lá, galera Vamos fazer um encantamento table aqui, então Caraca, o Pog morreu Ai, o Pog morreu, velho Não acredito nisso Vamos lá Tranquilo Ok, 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 ok Vamos lá Eu preciso, eu preciso encantar Eu preciso ser minha espada também, né, velho Eu não tenho minha espada de dima Boa GG Vou encantar minha espada, hein Vou encantar a espada, galera Não sei que nível Afiada 2 GG, cara Afiada 2 é, nossa É muito boa Muito boa E além do mais Que a gente tá com 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 Vou encantar Minha armadura também, velho Minha armadura também Vou encantar, galera Nossa, vai dar muito GG pra gente isso aqui Isso aqui vai dar muito GG pra gente Mas eu preciso colocar em outro lugar Pisaram na Vocês ouviram isso, galera? Alguém pisou na pressure plate Só que provavelmente é alguém que tá Que não está jogando Mas dá um medinho Dá um medinho Vou colocar aqui Que eu não tenho nível suficiente pra encantar lá Nossa, proteção contra projéteis Que lixo, mano Ok Tem gente aqui Tem gente aqui A galera já tá morrendo mesmo Quem? Quem? Tá vivo Nossa, tô com medo, galera Tô com medo Sério Tô com muito medo, velho Eu, eu Caraca, o Jumbo não pode ganhar, velho O Jumbo não pode ganhar As duas últimas ele ganhou, cara Que raiva Caraca Tá um lixo esse set meu aqui Mas é só pra dar um medinho neles Só pra dar um medinho neles Ok Tá um lixo Esse set aqui que eu fiz Tá um lixo Vou fazer outro aqui, cara Vou fazer outro que eu preciso, né Fala sério, galera Esse set aqui não tá dando, não Cara, quem tá andando aqui Tá me dando susto Pelo amor, né, gente Vamos lá Ah, só dá pra encantar três coisas Vou encantar tudo menos a bota Proteção contra projeto Veio ruim também Proteção 1, tá bom Tá, continua lixo Só o peitoral que veio bom dessa vez Ok É ok, é É, é, é Tá ruim, mas ok Mas ok, vamos lá Cara, a gente fez de maçã E também de poção, galera Se a gente conseguir maçã e poção É muito GG Vamos lá Ah Ok, galera Tô com bastante medo Pra falar a verdade Sai no pau Que eu acho que tem alguém aqui em cima Não Não era ninguém, não Não era ninguém, não Mano, vamos olhando pra todos os lados Que a gente não pode perder isso daqui, galera A gente não pode A gente tem que imitar Nossa, veio o que eu precisava Não tô acreditando Não tô acreditando Lentidão Que mais que veio? Força, fala que é força Vinha instantânea, tá bom? É bom É bom, é bom Deixa eu ver aqui também Lentidão Putz, cara É tudo de bebê, mano Não adianta em nada Essas poções de bebê Ok Vamos jogar fora Vinha instantânea É, vinha instantânea vai ajudar pra caramba Pra falar a verdade Ok, vamos lá Tá, galera É, tamo bem Tamo bem, tamo bem Estamos bem Estamos muito bem Lentidão Só que a poção de lentidão É pra, não é pra atacar É pra Serve pra nada a poção de lentidão A gente só conseguiu então pegar A de vida instantânea Que vai ajudar a gente em alguma coisa É Ok Oh, mas o obsidian Sempre bom, né? Oh, enderpeel Enderpeel Sempre bom também Mas em Ah não, sai daqui, creeper Nossa Pra vocês verem como a espada tá fera, né? Pra vocês verem como a minha espada tá fera, mano Já matou o creeper com o hit Essa espada aqui tá, nossa Indestrutível, cara Tá, eu preciso comer Porque se aparecer alguém aqui Eu preciso correr, né? Preciso correr se alguém aparecer aqui E aí se eu tiver com Com Coisa Mentira Ah, então encantando as coisas também Errou, galera Eu deixei Eu também tenho lá, né? Mas eu deixei fechado, eu acho Não sei Opa Opa, não quero morrer, não Pronto, não morri Não morri, beleza Tranquilo Mano, eu acho que eu vou na caça Só que eu tô com muito medo Juro, meu coração tá a mil, galera Meu coração tá a mil Foi mito Fui mito O que aconteceu? Não sei, não sei, não sei Não sei Opa, esse aqui é bom Esse aqui é bom Vamos lá Uh Ah, andando aqui Andando aqui, não pode Ok Block de dima A gente já tem muito block de dima, cara Ok, vamos lá Sai daqui, creeper Mano, tem muito mob Barra time set Zero Tem muito mob nisso aqui Ok, vamos lá Uh Ah, look Droga Que droga, galera Mano, eu tô com muito medo, cara Eu tô com muito medo Sério, eu tô com medo Nossa, eu tô com muito medo, cara Eu tô tensa, juro Tô bem tensa Nossa, peguei muito bloco de terra Ok Nossa, aqui vai ser ótimo Aqui vai ser ótimo Vai ser uma estratégia ótima ficar aqui Ok Ok Ok, deixa eu ver o que tem aqui Vai que tem maçã, né Vai que tem maçã Aí a gente é pra nós É Nossa, mano Eu sou muito sortuda Eu sou Sério Existe pessoa mais sortuda que eu Fala sério Fala sério Fala sério, cara Mentira, tem muita gente mais sortuda que eu Eu sou bem Eu sou Eu sou bem, tipo Pé frio, na verdade Vamos lá Ok Vamos ficar aqui, cara Pelo menos a gente se protege, né Vamos lá Caraca, os caras tão se matando mesmo, galera Mano, eu vou matar Mano, eu vou matar os que sobrarem, juro Vamos lá Maçã Mano, a gente vai poder Nossa, um PVP final muito louco Vamos lá É, galera Seis maçãs douradas Tão bem, né, velho Tão bem pra caramba Eita, poxa Abri um buraco, velho Vá aqui, ó GG GG, os caras tão se matando tudo Meu Deus Meu Deus Olha quem tá aqui É o Jumbo É o Jumbo Eu tô com a função de força, velho Eu não acredito Não acredito Vem Vem, Jumbo Não, você não vai tacar coisa em mim, não Você não vai tacar em mim Coisa, não Não, não Espada, tô, op Meu Deus, ele tá com força, velho Ele tá com força, velho Pelo amor de Deus Meu Deus Que op, velho Não tô acreditando, mano Seu lixo Lixão Lixão Caraca, galera Mentira que o Jumbo Mano, o Jumbo é muito sortudo, velho Pelo amor de Deus Só que agora ele gastou comigo Agora ele gastou comigo Quero ver se ele vai ganhar Vai ganhar nada Falta quem Falta quem Caraca, mano Nunca vi um moleque mais sortudo que o Jumbo Que que é isso aqui? Que que eles não se matam? Eita Que que eles não se matam? Eu tô vivo Matheus Jumbo E quem que tá vivo? Eu, Lux Por que que eles não se matam? Lux e Jumbo Por que não se matam? Oxe Tá estranho isso daqui É É Tá achando muito estranha essa história Caraca Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Que é muito importante Eu sei Que vocês vão me xingar muito nos comentários Bibi Lixamou eu de primeiro Mas não tinha como O cara tava com uma posição de força, velho Mas na próxima Sério Juro Na próxima, mano Não vai ter pra ninguém Não vai ter pra ninguém Juro pra vocês Meu Promessa Se eu não ganhar O próximo Lucky Games Eu vou Não sei Não sei Deixa um Deixa alguma coisa Pra fazer aí nos comentários É isso aí Um beijão pra vocês E Falou Tchau